Estão pedindo aqui, Bola, muito Fefito. Ah, é! Estão pedindo o quê? Pra ele imitar o Fefito. Ah, boa, boa. É uma história, né? Pedindo pra caramba aqui. Qualquer história. Tem uma história, né? É que assim, né? A história é a seguinte. Assim que eu entrei no programa, tinha um morning show lá com... Sim. Que era o Edgar, o Coppola, o Fefito e a Paula. E costume de ouvir, né? Aí você acaba fazendo a imitação também. E eu fazia lá no canal. Falei, gente, eu vou fazer o negócio seguinte. Caio Coppola, meu Deus do céu. Você não sabe absolutamente nada do que você fala. Aí o Emílio falou. O Emílio chegou e falou lá. Pô, alguém faz o Fefito? Aí eu falei, faço. Aí tinha uma matériazinha. Aí eu fiz uma matéria. A Gretchen ia lá no programa. E eu era de fofoca. Ele também era de fofoca. Eu peguei e coloquei uma regata minha. Salmão, que eu tinha. Sou de Santos. Chinelo e regata. E bermuda. Aí eu fiz uma matéria normal. Você conhece a Gretchen? Quer mandar um abraço pra Gretchen, gente? Sabe? Negócio são as matéria. Ele não gostou. Aí quando eu vi, foi pra UOL. O que eu tava sendo isso. O Fefito não gostou. Aí eu tava ali com a regatinha na UOL. Falando que eu era isso, aquilo. Usando roupa afeminada. A camisa era minha. A regata era minha. Uma regata afeminada. Aí foi tudo isso. Deu essa confusão com ele. Ele chegou a falar com você ou não? Não, não. Nunca falou comigo. Nunca chegou a falar comigo. Acho que deu uma reclamadinha lá. Mas foi a primeira matéria que eu fiz no programa. Quando é comigo, o nego não gosta. Vai lá, zoa todo mundo. Aí quando vai lá, fala do cara. É, então. Aí pega mal. Não gosta. Mas é assim, sempre num contexto assim de, sabe? Das imitações. A zoeira. A zoeira. Nada de... Imitação legal. Você não tá sendo ofensivo. Nada pessoal. Aí ele falou, eu não falo assim. Fala. 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 Fala, vai. Mas é a questão, né, Carioca? A imitação, ela potencializa. Ela potencializa. Mas é igual a caricatura. Exatamente. Ela potencializa. Você não vai fazer a caricatura, um puta desenho perfeito do cara. Não é isso. Você tá zoada. Sim. Não é isso. Lógico. A ideia é isso. É isso aí. Você faz um exagero. Você dá uma tinta ali onde... Exato. Você dá uma tinta maior, mais forte, mas pra poder mostrar característica, né? Sim. E o personagem, ele tem isso. Ele tem a coluna dele lá no wall e tranquilo, entendeu? Não é pra atingir a pessoa, é pra fazer uma zoeira. É uma brincadeira. Assim como a gente faz... É uma homenagem, brother. É uma homenagem. Ele tá falando pro cara. É bom pro cara. E assim, a mesma coisa que eu faço com o Olavo, que eu faço com o Vila, eu faço com ele. Claro. É. É a mesma coisa. A gente amplifica alguma característica da pessoa. Entendeu? Pô, então... É igual, por exemplo, quando eu faz o Tony Ramos. Uma vez que eu não tava fazendo o Tony Ramos, eu nem era do programa. Eu tava fazendo no supermercado. Eu ficava igual um idiota lá. Essa aqui eu tenho a picanha, essa picanha é boa. Agora a gente tem a maminha. A linguiça tá mais pra lá, mas a linguiça é boa. Traz a linguiça pra cá. Então, senhora, o senhor vai levar a picanha, ela vai levar aquela de qualidade. Você tem que levar aquela de qualidade bonita. Aquela picanha bonita. Mas é isso. Você pega uma característica do cara. Sim, sim. Né? Às vezes você zoa essa característica. Tipo o Luciano... Olha só, estamos aqui com o Maestro Vila. Aí você faz um... É uma zoeira, pô. Você pega uma característica. Mas é isso mesmo. Fica aí, a cast. E, põe.